Fala galerinha do Youtube, boa tarde a todos, com vocês Valdir Júnior e mais um vídeo Pessoal, essa caixa chegou pra mim com o seguinte defeito, a caixa não liga, não acende nada, tá? Então vamos lá Então, o defeito, quando ela não acende nada, 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 provavelmente o defeito tá aqui, tá? Que é a fonte de alimentação Então a primeira coisa que nós vamos medir aqui A gente mede aqui o fusível, tá? Esse aqui é o fusível, tá? A gente vai medir o que? Vai colocar na escala de diodo e vai medir No meu caso aqui, o fusível tava bom Segundo, você vai medir esse varistor aqui, ó Vai medir o varistor O varistor, pessoal, vocês quando forem medir ele, tira ele e mede Porque se você medir por aqui, ele não te dá a informação correta, tá? Segundo, pessoal, vocês fazem o seguinte, ó Então, primeiro, segundo, você vai aqui pra terceira opção Você vai colocar o seu multímetro na escala de 20 Corrente contínua Uma ponta de prova, você vai colocar aqui E a outra ponta de prova positiva, você vai verificar essas voltagens aqui, ó Deixa eu ver se dá pra focar aqui Ó, tá vendo? Você tem que ver se essas voltagens aqui estão Mais 5 e os 13 volts, tá? No meu caso aqui, não estava nenhuma delas, tá? Não estava nenhuma delas Então Eu fazendo as medições aqui, encontrei esses dois diodos aqui, ó O diodo, pessoal, quando vocês forem medir Vocês tirem ele, tá? Porque se você medir também direto na placa, ele mede errado, tá? Então, ó, é o D7 e o D8 Vou tirar eles aqui, vou mostrar pra vocês, tá? Esses aqui são os originais que eu tirei lá, tá? O D7 e o D8 Como é que a gente sabe se esse diodo tá bom ou não? Você vai colocar aqui na escala de X10K Testei aqui O diodo, ele De um lado Ele vai, ele Deflexiona E do outro lado Ele não, ele não pode ir Nesse caso aqui, esse tá bom Esse outro aqui, ó Ele deflexiona pra um lado E pro outro ele deflexiona também Ou seja, esse aqui tá ruim Só que eu oriento vocês a trocarem os dois Porque eles trabalham ali em paralelo E então, eu acho melhor você trocar os dois Mesmo um estando bom e o outro ruim Troca os dois Aí você vai fazer os dois Como esses aqui eu não consegui achar Eu achei um substituto O substituto é o... O F5408 Tá? Eu aproveitei e comprei quatro logo Porque dois eu botei aqui Dá até pra vocês verem aqui, ó Tá vendo, ó Eles estão altinhos, ó Eu deixei eles altos aqui, ó Tá vendo? A gente já sabe que isso aqui já foi trocado Porque o original, ele vem Coladinho lá na placa, tá? Não vem com as pernas assim, ó Eu falo perninha, mas são terminais, né? Terminais comprido Ele vem certinho lá Eu fiz assim só mais pra testar se a caixa ia funcionar direitinho Depois eu vou e faço com que ele fique 100% ali, tá? Então, pessoal Feito isso A caixa voltou a funcionar, tá? Então você troca esses dois aí D7 e D8 Lá na placa Pode usar esse substituto aqui Porque esse daqui O original dele É esse aqui, ó É o B3100 Esse aqui eu não encontrei O substituto que ele é 3A É o 1000 volts 1000 volts Deixa eu botar a caixa aqui agora Vou ligar ela Pessoal Se vocês estão gostando dos vídeos Já clica, compartilha Se inscreva no canal E quem se beneficiar com a dica aí É só fazer contato conosco, tá? Vamos lá Então, ó Já liguei a caixa Já ligou, beleza? Já ligou Ó Automaticamente já funcionou Acendeu Então, pessoal Resolvido o problema Agora é só fazer mais um cliente feliz Então, o defeito Eram esses dois Diodos aqui D7 e D8 Beleza? Tá aí a caixa ligando direitinho Funcionando, ó Já acendeu aqui Esse aqui é o Bluetooth, né? Tá aí, pessoal Caixa 100% funcionando E agora é só entregar pro cliente Então, se vocês estão gostando dos vídeos Clica, compartilha Se inscreva no canal Vou deixar também meu Instagram Na descrição do vídeo Pra vocês irem lá E seguir Pra que vocês possam conhecer Mais sobre a gente Que a gente está sempre deixando lá Tá bom, pessoal? Forte abraço, então E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau